Eמו, compilation, de raça Golpe Brooklyn Golpe D Jogam as pretas e ganham Aqui, como falámos já, estas formações são, digamos, inerentes aos golpes de Brooklyn. Neste caso, o peão está ali e não aqui. Mas como as brancas estão a capturar, as negras vão colocar o peão além para desferirem o golpe. Portanto, jogam as pretas e ganham 25, 21. A brancada é como. Aqui, 15, 11. Toma ali. E agora as negras tomam com este. Jogam ali e capturam 3 e dama. E ganharam as pretas. Vamos lá. 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 Vamos lá.